Às 5 horas da manhã de hoje foi realizada a abertura da festa da Padroeira de Picos, Nossa Senhora dos Remédios. São 171 anos de tradição católica na cidade. A solenidade foi presidida pelo Bispo de Ocesano de Picos, Dom Plínio José Luz da Silva. Logo em seguida, às 19 horas, vai acontecer a celebração da primeira noite de novena missa, que terá como pregador o Bispo de Oeiras, Dom Edilson Soares. A paróquia de Nossa Senhora dos Remédios informa a população que todas as celebrações serão transmitidas pelo canal do YouTube Catedral de Picos, bem como o ofício de Nossa Senhora realizado ao meio-dia.